A fase da variante da Covid tem deixado os especialistas em saúde preocupados, principalmente em relação ao tempo de permanência nos leitos. Outros sintomas também têm acometido os pacientes que desenvolvem essa nova cepa. Vamos saber um pouco mais dela, né? A doença também mudou. As pessoas estão tendo sintomas muito mais fortes e se internando muito mais cedo. Se antes as pessoas se internavam entre o oitavo e o décimo segundo dia, hoje estão se internando no quarto, quinto, sexto dia. E detalhe, passando mais tempo internados. Era muito raro ver uma pessoa com 12, 13 dias de doença tendo febre. Geralmente nesse período a febre já tinha ido embora. Hoje nós já estamos vendo uma realidade dessa. Tanto que estendemos até o período de isolamento para quem tem a forma grave. Estamos isolando até o vigésimo dia. O que acontece? Estamos com um vírus com uma velocidade de transmissão maior, estamos com um vírus que causa sintomas muito mais fortes e que mantém a pessoa mais tempo internada. Então são mais pessoas adoecendo ao mesmo tempo e ficando mais tempo nos leitos de enfermaria e UTI. Isso se reflete num cenário extremamente preocupante, porque a ocupação dos leitos tem sido tão rápida que por mais que nós tenhamos aberto os novos leitos, a ocupação tem acompanhado esta abertura. Detalhe, vai chegar um limite de abertura de novos leitos. Por quê? Porque tem limite de pessoal para trabalhar, limite de insumos, limite de espaço, limite de medicamentos. E quando chegar nesse limite, se as pessoas não voltarem a se cuidar, os leitos serão ocupados e nós entraremos no triste quadro de um colapso de saúde. Já estamos aí com 90% dos leitos ocupados, né? Nós perdemos mais 32 paraibanos para a Covid e as mortes foram confirmadas no bolequim epidemiológico de ontem. Olha aí, ó, o registro aí. 1.012 novos casos da doença no Estado. Na Grande João Pessoa, 90% dos leitos de UTI, como eu já havia falado, em Campina Grande, 79 e no Sertão, 92. É por isso que a foto que eu coloquei hoje no meu Instagram foi com máscara. Use máscara, protejam-se, proteja você e proteja seu próximo. Eu vou para o intervalo, mas eu volto já e quando eu voltar, eu volto com o quadro Preciso de Ajuda. Anota esse telefone, 988-666-5887. Pode mandar a tua mensagem.